Atendendo a pedidos, hoje o assunto é o Santo Daime ou a Ayahuasca. Solta a vinheta, Juliana! Olá, eu sou Bruno Gimente, seja muito bem-vindo para mais um Mistérios da Alma aqui no Espiritualidade na Prática. Todos os dias, às 18h30, faça chuva, faça sol, faça tempestade, não faça nada. Estaremos aqui às 18h30 durante 365 dias para ajudar você a se ajudar a ser feliz e ver a sua missão, ser uma pessoa boa, não ser uma ala, sem alça e ser a pessoa mais legal do mundo. Tá bom? Mas dando limite para os outros. Você quer ser a pessoa mais legal do mundo, mas não mexe no meu campinho aqui não. Essa é a ideia que você saiba quem você é, regule a hierarquia da sua vida, desperte o seu poder pessoal, tornando-se uma pessoa melhor e tornando-se uma pessoa próspera. Aqui no Espiritualidade na Prática, a gente desvenda os mistérios da alma e tudo aquilo que é controverso, que é duvidoso, que gera curiosidade, gera polêmica, é meio envolvido em mistérios, em segredos, o povo faz a pergunta na nossa central de perguntas ou de sugestões, de comentários, que tem aqui embaixo, tem um link, esse link dá acesso a uma central de comentários para você sugerir perguntas que você quer saber. Aí que eu comento aqui nos vídeos, é claro. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Muita gente perguntou sobre o Santo Daime. E eu gosto de dizer uma coisa. Quando o assunto é um assunto que eu preciso me preparar para falar sobre, eu demoro um pouco mais. E muito tempo, há muito tempo já, as pessoas vêm pedindo para eu falar sobre o Santo Daime. E como todo mundo sabe que eu me especializei em entender o lado vibracional, o lado energético das plantas, e as pessoas ouvem por aí que o Santo Daime é quase que uma religião, é um processo que cria um ritual, e essa forma de religião, essa forma de crença, ela une um pouco do xamanismo, um pouco da igreja católica, um pouco da Umbanda, um pouco de tudo. E ela é genuinamente brasileira, porque ela se utiliza de uma bebida que foi criada, idealizada, canalizada, inspirada pelos índios, e foi levado ao nosso querido Raimundo Irineu Serra, o grande mestre do Santo Daime no Brasil, o grande mestre desse processo no Brasil. Agora é o seguinte, a ayahuasca é uma bebida sagrada, produzida da junção de duas plantas diferentes, tá certo? Essa produção dessa bebida, que é um chá, com uma cor muito forte, lembra? Uma cor de terra, com um cheiro muito forte, um sabor muito amargo, ela é fusão de duas plantas, que é toda produzida num ritual sagrado, amoroso, intencional, bem feito, que não é nada profano. E as pessoas querem saber sobre o Santo Daime. Agora, olha só, o Santo Daime é a rotina, é o circuito, é a estrutura para que a ayahuasca seja servida, num ritual que é todo protegido e organizado nos lugares sérios que trabalham com isso. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou falando isso? Porque como tudo nessa vida, dá para usar para o lado ruim, como dá para usar para o lado bom, dá para fazer coisa errada, como dá para fazer coisa certa. E quando a pessoa não conhece, não entende, ela acaba falando coisas que não deveria falar. Mas qual é o conceito do Santo Daime? Esse ritual que tem como o ponto máximo a ingestão da bebida ayahuasca, esse ritual, o que acontece, ele todo é produzido para que a pessoa, no seu processo meditativo ou de expansão de consciência, enxergue as sombras que há dentro de si, os medos que há dentro de si, as ilusões que está sustentando dentro de si, os processos que precisa entender dentro de si, tenha uma expansão de consciência, porque essa bebida promove essa expansão de consciência, promove uma limpeza em você que te dá condições de enxergar sobre sua vida o que está certo, o que está errado. Então o objetivo da ayahuasca ou do Santo Daime não é recriação. O objetivo é conexão, é purificação, é limpeza, é consciência de si mesmo, é alinhamento com a missão de vida. Mas, dadas as circunstâncias, o ritual é um pouco diferente. Eu vou falar uma coisa que parece pleonazo, mas não é. É um ritual bem ritualístico. Quero dizer que o ritual não é simples, não demora 10 minutos, não é só beber uma bebida. Ele é todo envolvido de cuidados e preparações necessárias para que a pessoa que vai experimentar pela primeira vez esse ritual, ela possa realmente ser amparada, ser cuidada e ser conduzida no processo de transformação. Agora, o que se fala por aí? Se fala muita besteira de pessoas que utilizam com profanação. Recentemente, aqui no YouTube, um YouTuber muito famoso, que inclusive eu respeito muito, que é meio inconsequente, não está nem aí com as coisas que fala, falou muito mal da astrologia e trouxe provas que a astrologia não faz sentido. E eu fiz um vídeo dizendo que não dá para você provar uma coisa que veio antes da existência da ciência. E aí, o que acontece? Você pegar pessoas por aí que falam da astrologia com profanação, que usam astrologia como uma desculpa para fazer coisa que não se faz. Aí eu respeito. Às vezes você vai no shopping, põe uma moeda, eu quero te dar um mapa astral por uma moeda de um real. Isso é profanação. Você pegar uma coisa sagrada, uma pessoa pegar uma coisa incrível e tratar com profanação. E, obviamente, que a bebida ayahuasca acabou chegando na mão de pessoas que só se utilizaram da bebida ayahuasca com profanação total. E aí começou a virar uma ideia de que é uma bebida alucinógena, que isso e aquilo. Então, se você pegar qualquer ritual sagrado e desviar, vai dar problema. Então, eu quero dizer a você que o processo de ayahuasca é um processo maravilhoso. Só que para muitas pessoas ele é difícil, porque quando você vai olhar a sua sombra, você gosta de ver que você não é tão queridinho da mamãe como você acharia que era? Você gosta de saber que você é um egoísta e você achou que era uma pessoa incrível? Você gosta de ver que todos os problemas que estão acontecendo na sua vida é 100% culpa sua? Pois é, a gente fica se enganando durante o dia, mas quando você participa de um ritual desse, esse conjunto de coisas que não é só a bebida, é a música que se toca, que se canta, é as orações que são feitas, a amorosidade dos lugares que você busca que promove esse processo. Não é para profanos, não é para curiosos, é para pessoas que falam, opa, estou nessa vida, eu quero evoluir. Opa, eu estou nessa vida, eu quero ser alguém melhor. Eu sei que muitas pessoas procuram o Santo Daime para se tornar uma pessoa melhor, para sair de um problema. Respeito e entendo. Mas na minha cabeça, eu acho que o Santo Daime é tão valioso, tão precioso, que ele é para pessoas que estão realmente querendo pegar as rédeas da sua vida, para pessoas que estão realmente querendo fazer a diferença, entender por que estão encarnados nesse plano, por que estão fazendo o que fazem. Então, eu quero dizer a você que é uma coisa linda e abençoada, mas da mesma maneira que recentemente eu falei de reiki, você tem que ter certeza quem são as pessoas por trás do processo. A instituição, o lugar que você vai, qual é a qualidade das pessoas que estão lá, qual é a energia das pessoas que estão lá, qual é a referência das pessoas que estão lá, são turistas, utilizam para o mal, utilizam para o bem. Você precisa conhecer o histórico dessas pessoas e não vá para o recreação. Nunca faça isso, na minha opinião, tá certo? Não sou dono da verdade, eu sou um mero turista nesse assunto, mas só posso falar para você depois que eu mesmo experimentei esse processo e eu posso dizer que foi uma das coisas mais incríveis que eu já tive na minha vida. Ajudou muito, totalmente sintonizado com o amor, com a verdade. Qual a doação foi muito produtivo para mim, foi muito proveitoso para mim. Não foi uma experiência comum, foi uma experiência divina e que só me trouxe coisas boas e que me abriu uma porta para muitas coisas e me fez enxergar outras coisas. Tudo aquilo que você trata com superficialidade, a superficialidade te corrói, te destrói. Então, quando você for falar de coisas sérias, quando você for falar de coisas que estão relacionadas a assuntos que você não entende, que você não conhece, a primeira coisa que tem é eu fiz um vídeo falando sobre cobiçadores. Não cobiça, não julga, não fala sem saber, não sai disparando a sua metralhadora porque as palavras têm poder, as palavras são mantras, elas carregam energia e você precisa cuidar e fazer isso. Agora, eu concordo que assim como existem espiritualistas que fazem um monte de coisa errada, existem advogados que fazem muita coisa errada, existem médicos que fazem muita coisa errada, eu não duvido que vai existir lugares por aí que utilizam a desculpa da Ayahuasca ou do Santo Daime para fazer coisas distorcidas. Eu, particularmente, não conheço ninguém que faça isso, mas sei que tem. Já ouvi falar na mídia agora, não sei se é verdade ou se não é. Mas está aqui, está explicado, essa benção chamada Santo Daime é um caminho para reconexão com a nossa verdade, com a natureza, com a essência divina, com quem nós somos e com o Espírito da Verdade. Eu acho que essa é a coisa mais certa do mundo, você se alinha para aquilo que é real, verdadeiro, você se torna uma pessoa mais sensível, mais amorosa e mais humilde, muito mais humilde. Quem está cheio de arrogância no coração, orgulho, passa por um processo desse e volta diferente. Bom, espero que eu tenha ajudado você respondendo sobre o Santo Daime, principalmente para a gente embasar que hoje é o Santo Daime a sua dúvida, amanhã é outra coisa, outra coisa. Quando você constrói o discernimento do coração, você questiona as coisas, mas você questiona com o seu coração, é assunto dos vídeos que eu falei aqui. Eu acredito que se você souber meditar diariamente, se você souber se conectar diariamente, se você souber questionar a sua verdade diariamente, você também, de certa forma, está fazendo a mesma coisa que são os preceitos de Irineu Serra. São os preceitos de você se conectar com a sua essência, e são os preceitos de todas as linhas religiosas ou espirituais que se prezem por aí de buscar a sua essência, a sua fortaleza interior. E você pode fazer isso independente de religiões, independente de crenças, independente de filosofias. Uma das filosofias que eu uso para a minha vida que é livre e leve e solta, você já sabe qual é, né? É a meditação. Então eu quero que você entenda que você pode fazer um pouco disso por dia, se conectar com você mesmo por dia. E a minha dica é Amanda Adreia, do canal Feliz Com Você, e também do projeto Meditar Transforma. Aqui embaixo tem um link, esse link dá acesso à terceira jornada do Meditar Transforma, numa série de vídeos que você vai entender o que é meditação, como ela pode ajudar você, e mesmo você que não tem experiência nenhuma, ou sente dor nas costas, inquietação, ou as pernas não param, quando vai meditar vai descobrir que tem um caminho para superar tudo isso. E se isso acontece com você, que você simplesmente não tem o método certo, ou o orientador certo. Aqui também, nesse mesmo link, você vai ter acesso a um e-book da Amanda. Então baixa o e-book, participa da série, se ainda estiver disponível, não perde essa chance, e começa a se reconectar mais todos os dias, você vai começar a gostar mais da pessoa que você vai se tornar. Aqui quem falou foi o Bruno Gimenez, se você gostou desse vídeo, curte, se você ainda não é inscrito, se inscreve, clicando no solzinho, ou na sinetinha para receber notificações, deixe seu comentário aqui embaixo, eu te vejo amanhã às 18h30, nesse mesmo canal, eu acredito em você, se não, não estava aqui. Beijo grande, valeu! Tchau!